Estamos muito perto do Panamá. Conseguimos? Hoje vai ser um dia muito bom. Panamá! Ó o Ginão, muito bonita a cena do tio dele falando Vá, Ginão, vá ao encontro da sua amada. Nossa, tá calor. Preciso tirar um pouco dessa roupa antes de me encontrar com a Jasmine. A vinda do Gino me deixa muito ansiosa. Até agora a gente só se comunicou pra se conhecer melhor e agora eu tô interessada em contatos físicos. Pra quem não viu no comecinho, eles tão bem calientes, os dois, tá? Tão bem íntimos. Ela falou que quer fazer amor como dois cachorros molhados. Ela usou literalmente essa palavra. E ela disse que quer dar um tapa na boca dele também. Olha isso que ela tem. Enfim, esperem grandes emoções desse casal. Zão da p***, vambora. Muito ansiosa pra ver como ele é fisicamente. Chegou. A aparência física é muito importante. Mas, pra mim, é a ligação que nós temos. Espero que seja igual quando estivermos juntos. Papo sério, quem chega com essa conversinha pra cima de Moá de mandar um aparência físico é importante. Mas sabe o que é mais importante do que isso? É a ligação e conexão. Maria? Não, a Maria não tá conectada. É que ela não acha o cara atraente. É isso. Eu tô muito nervosa, mas eu tô preparada. Tô muito empolgada, mas com medo. Existem algumas coisas que podem nos atrapalhar, como o ciúme e a dificuldade de confiar da Jasmine. Não, tira, tira a camiseta de dentro do cinto. Por favor, Gino. Mais um Rick, não. Perfeito. Foi legal aí nos anos 80 usar isso daí, começo dos anos 90, né? As pessoas usavam dessa forma, mas não precisa mais. Tô falando pra você tirar o cinto. Pode segurar a calça, é normal com o cinto. Eu tô usando o cinto agora. Mas, né, tira de dentro da calça. Por favor. Eu imagino o meu futuro com a Jess Paul ficar de coração partido. Se não der certo. Vai dar certo. Vambora, é isso. Ai, Zino. Vem logo. Ai, meu Deus. Não tô vendo ninguém. Essa porta, pessoal. Olha só. O Gino vai ser o homem mais feliz ou mais fulgido do mundo depois que crujar essa porta. Vamos. Olha lá. Vambora! Nossa. Ai, meu Deus. É você? Jasmine? Ai, minha moça. Ai, meu Deus. É você mesma? Ai, meu Deus. Cadê o beijo na boca? Só o cruz. Hoje não. Hoje não. Beijo com máscara. Faz assim, ó. Na máscara. Máscara molhada. Já vai molhar tudo depois. Mesmo conversa pela máscara. Finalmente posso te abraçar. Finalmente nos encontramos. Meu Deus. Vai, Gina. Atitude. Vai. Tira a máscara. Vai. A sua. Ela vai entender que ela vai te tirar dela. Daí você dá uma lambida no cotovelo dela. Surpreende. Ela gosta de surpresas. Ela está bem aberta a esse tipo de atitude. É real. Finalmente nos encontramos. Dá para acreditar? Não. Ai, meu Deus. É amor, eu te amo. Vai ficar aqui para sempre. Vou. É maravilhoso estarmos juntos. Estou muito feliz. Ela é super bonita. Linda. Quer dizer, não me entenda mal. Eu sabia que ela era linda, mas vendo pessoalmente... Ela não vai só vender, não. Pode falar. Pode falar o que você quer falar. Vai, Gina. Você falou aí na mensagem de voz, usando voz de bebezinho ainda. Falando assim... Ai, quem que é minha linda? Quem que é minha gostosa? Agora chegou pessoalmente. Mete a voz de bebezinho. Vai. Que você se arrependa. Vai, Gina. Fale. Ah, vai falar igual o bebê agora. Quem é o meu bebezinho? Quem é o meu gringo bonito? Nossa. O Gina é super bonito pessoalmente. Tão fofo. Melhor que nas chamadas de vídeo. Você é perfeito. É? Vê. Nossa, que vídeo gostoso. Olha isso. Olha. Encaixou, hein? Como uma luva. Ela já tirou, descantei. Foi falar. Não, espera. Vamos guardar, né? Vamos guardar. Senão acaba. O que é isso? Mordendo os lábios, desejando. O que é isso, pessoal? Que conexão é essa? Vamos pra casa. Vamos. O meu objetivo é ver como as coisas vão rolar. Isso foi tudo ótimo. Eu vou pedir onda Jasmine em casamento. Quer sentar na janela? Eu quero. Até agora parece que temos mais química pessoalmente. Vou acabar com você hoje à noite. Ela é muito atacante. Tô achando muito estranho. O que é isso? Só que ela é ninfoníaca. Será? Uma leoa? Você não perde tempo, né? Tô ansioso pra ter intimidades com a Jasmine. Mas é meio tenso pra mim. Por que, Dino? Fala pra nós, vai. O que aconteceu? Tô te vendo pessoalmente. Nossa, você se cuida mesmo, né? Eu me cuido mesmo. Meu Deus. Olha quão atacante que ela é. Ela pegou o braço dele. Trouxe até a coxa. Pegou a outra mão dela e segurou. O que é isso? Isso daí é a sede invertida. É muito visceral. É muito radical. Faz alguns anos que eu não fico com uma mulher por isso. Eu trouxe alguns remedinhos. Tô torcendo pra dar tudo certo. Não quero decepcionar. Vamos ter tantas primeiras vezes. Claro. Ele comprou viagem de quilo na internet. Entregaram. Sabe aquelas caixas marronzinhas de correio? Sem bula, sem nada. Tudo jogado. Aí comprou na internet e falou que precisa disso daí pra dar um tranco mesmo. Panamá é lindo. Você gostou, amor? É um paraíso. E esse país lindo está te dando isso. Ai, papai do céu. Nossa. Essa mulher aí, ó. Ó, ó. Ah. Minha cultura não me permite fazer isso. É isso, os dois. Eu errei no sapato. Vem, amor. Eu nos vejo juntos pra sempre. Construindo uma família. É incrível estar aqui com ela. Olha só. Eu vou precisar abrir esse parênteses. Tem a ver com o que a gente está vendo agora. Vê se não é uma vibe Gino isso daqui. mil novecentos e oitenta e sete. Os anos oitenta foi realmente uma época mágica. Ó o Gino aí, ó. No meio. Ó a camisa por dentro do cinto. Esse cara é muito bom, galera. Esse é o melhor de todos. Ele não mexe a cabeça. A cabeça fica flutuando enquanto o corpo faz tudo. Vambora! Olha esse bigode. Gino. A origem. Pessoal, vocês estão rindo, mas o pai da maioria de vocês aí, ó. Estava nessa palavra, inclusive. Tá bom? Pai com a mãe de vocês aí. Conheceram aí. Certo? Ô, meu Deus. Gino ama Jasmine. Que linda. Amor, deixa eu ver seus dentes. Tá. Nossa. Ai, meu Deus. Meu tubarãozinho. Quero que você experimente a cama pra ver se é bom. Vamos ver. É tão macia. Gostou? Ah lá, que isso. Essa é a teste slip, né? Essa é a teste jump. Coitaste. Os traveseiros são macios? Sim, muito confortáveis. Ai, meu Deus. E esse boné? Você não quer tirar? Ainda não. Nossa, velho. Tira aí, ô Gino. Pera, pera. Rapidinho a gente já volta. Só uma coisa. Vocês sabiam que eu sofro de um problema que 42 milhões de homens brasileiros também sofre? Você sabe qual que é? Exatamente. Quando eu vou ao banheiro apertado, às vezes não dá tempo de levantar o assento do vaso e acaba respingando. Às vezes com sorte não respinga. Mas também sofro de calvície. Para o vaso, às vezes não tem tratamento pessoal, mas para calvície definitivamente tem. E o melhor dia para você começar está entre a letra G e a letra K do seu teclado. Sim, hoje mesmo. E a manual pode te ajudar. A manual conta com um consultório online, onde não existe filas ou qualquer tipo de exposição e aborrecimento. Acessando o site da manual e respondendo ao questionário, um médico especialista irá cuidar individualmente de seu caso. E então prescrever o melhor tratamento para você, descomplicando sua calvície. Os produtos chegarão para você em uma caixa discreta, no conforto de sua casa. Dêem uma olhada como o tratamento funcionou bem para estas pessoas. Pois bem, seguindo o tratamento à risca, os resultados tendem a aparecer a partir do quarto mês de uso contínuo dos produtos da manual. Lembrando que o tratamento é feito para os estágios iniciais e avançados da calvície. O acompanhamento clínico também é ilimitado. Pensando em você, seguidor que me acompanha, eu preparei um cupom de 40% de desconto em sua primeira compra e com frete grátis. Use o cupom OUCA40 e resgate o seu desconto. E corram, pois este cupom tem tempo e uso limitado. Vambora! Tá, eu posso esperar. Nunca vi uma pessoa tão apegada a um boné. Só um, não? Ele tem uma coleção de boné. Mas hoje à noite, ele vai tirar tudo. Vai sim, vai ficar de meio de boné, você vai ver só. Hum, olha só o que eu trouxe. Olha só o que ele trouxe. O que é? Pra você. Teste de gravidez, hein? Uma escova de dente. Elétrica. Elétrica. Esse presente que eu trouxe é importante, porque tentar escovar os dentes manualmente é difícil. Então, aquele negócio fica girando em alta velocidade, aí fica muito mais fácil de escovar. Exato. Eu sei que vocês queriam ganhar esse presente também, mas enfim. A Jasmine teve esse privilégio. Parabéns, Gilgino. Deus, parabéns. Presentão. Além disso, eu não sei se tem isso aqui no Panamá. Não, não tem, não tem nem os dentes, não sabe o que é isso, não. Escova na hortelã. Isso aqui vem junto. Ah, três refis da escova. Você pensa em tudo. Olha só, vambora. Gostou, hein? Ah, ainda. Um refil. Obrigada, amor. Eu queria uma coisa inesquecível, mas uma escova de dentes? Ué, é inesquecível. Você nunca vai esquecer um presente tão bosta quanto esse. E nem estava embrulhada. Ah, eu trouxe isso aqui também. O que é isso? Teste de gravidez. Tô, tô, tô. Eu juro por Deus que eu chutei. Eu juro por Deus que eu chutei. Eu não sabia. É que eu vi a caixinha azul. Eu conheço o teste de gravidez. Como nós chegamos à conclusão que nós dois estamos prontos, então você pode fazer o teste no final da minha viagem. Eu sempre quis ter meus próprios filhos, um menino e uma menina, se for possível. Vocês não entenderam. Ele foi romântico. Como assim vocês estão abismados? Daí é um ato de amor. Não é o Paul, não é o Big Ed, não. É o Gino. Não foi tóxico. Ele fez diferente. Ele falou, você tá pronto? Eu também tô. Vamos fazer bastante. No final da viagem a gente vê se a gente foi premiado. Você faz o teste. E ele e ela estão prontos para conceber a vida de uma criança. É só cringe, é só loucura da parte dele. Mas tóxico não é? Seria maravilhoso pra mim. A essa altura eu sei que eu já tô um pouco velho. Que velho? Que isso? Você tá na floridade. Vamos embora, Gino. Mas eu tô pronto. Obrigada, amor. Ele quer ter filhos logo. Mas ter um bebê apressadamente é maluquice. Será? Podemos ficar abraçadinhos. Claro. O Gino não sabe que eu estou tomando o anticoncepcional. Ixi. Aí é f***, viu, Gino? É, Gino. Pô, se eu voltar pros Estados Unidos. Vá pros Estados Unidos. Vá, Gino. Não fica aí, não. Eu tô com medo de contar porque ele vai ficar muito decepcionado. Vamos nos arrumar pra descer e comer alguma coisa? Vamos. É o seu celular? Ah, é. Ele tá aqui. Olha, eu tenho uma foto sua. Ah, sou eu. Qual a senha? Como assim? Pra desbloquear a tela. Ué. Normal, né? De jeito que não. Toda vez nos vídeos que eu falo que eu critico isso daí, você fala, nossa, não quer que fosse no celular e não esteja no relacionamento. Olha lá. Não hablo a sua língua. Me dá a sua senha. Bumbum guloso. 69 ponto vírgula. Meu rosto. Então mesmo quando eu estiver dormindo, se eu fizer assim, vai desbloquear? Vai sim. Ah, ótimo. Nossa. É isso. Vambora, pessoal. Relacionamento, é. Isso daí é normal. Você quer ver alguma coisa especial? Posso verificar se você está sendo um bom menino? Se eu tô sendo um bom menino. Sim, amor, é importante. Tá. Bom menino. Tá bom, vamos. Tá rolando uma química legal entre a gente até agora. Tá mesmo. Essa daí é uma reação, né? É bomba atômica? O que que é? Arma de destruição em massa? Não é legal, mas de fato é uma química. Como é que não é? Mas tem um lado da Jasmine que me preocupa um pouco. Você vai colocar pra mim? Vou. Ela pode ser uma pessoa ciumenta e controladora, mas é só o primeiro dia. E eu espero que ela pare com esse ciúme. Ora sim, primeiro dia. Imagina uns cinco contos no terceiro dia. O que te espera, Gina? Eu vou contar um conto deliciosamente violento. Esse é o restaurante? É. Gostou? Adorei. Tem vista pro mar. Ah, sim. Eu vou querer o rap vegetariano. E o senhor? O hambúrguer daqui é bom? É. É? Então, não queria falar. Deixa eu até falar baixo, porque senão o dono vai ouvir. Olha, é uma merda. Cara, isso aqui tá passada. Tava escrito no rótulo do hambúrguer que era pra manter refrigerado até 4 graus negativos. Eu fui medir com o termômetro e tava batendo 5 positivos. Então, olha, eu não comeria, tá? É uma merda mesmo. Ah, então ele pode vir com maionese. Aham, e tomate também. Bacon. Sabe aquele big head da outra temporada? Então, é ele que fornece pra gente. Vendo o cabelo dele. Vem com queijo americano também? Sim. Por favor. O Gino é o americano típico. Ele gosta muito de carne. Parece um dinossauro, um T-Rex. Devorando a comida. Ele vai tomar mais pra Velociraptor, né? 5 segundos aí já estoura a corrente. E como eu sou vegana, não gosto disso. É excelente. Não. Prova essa banana da terra. É gostoso, confia em mim. Talvez com um pouco de ketchup por cima fique bom. Nossa. Ai. Super panamém, amor. A gente te ama. Gostou? Tem um gosto diferente. Gostei da batata frita. Você é muito fofo. Ela tá muito interessada. Ela tá realmente assim, no encontro. Ela tá olhando pra ele, tá fitando com os olhos, tá interessada em saber o que ele tá fazendo, o que ele tá querendo. Tava sendo uma ótima fitriana, não tá deixando climão, não. Ou ela joga demais. Ou ela tá realmente interessada nele. Quem é Paul? Ah, você quer saber? Não precisa, não. Eu posso te mostrar? Eu vou abrir bem na sua frente. Olha lá o Paul do nada, meu Deus. Paul é uma amiga. Paulina. Ah, tá bom. Essa é ela. Então, o que eu quero que você faça agora... Eu confio em você. É abrir as suas mensagens também. Que isso? Nossa, vai, vai perguntar. Mas vai hoje, não. Ô, bicho burro, pronto. Abre a porteira agora. Vambora. Não sabe mexer, não sabe mexer. Nunca mexeu nisso daí. Ah, tem uma solicitação de amizade. Tem sim. Quem é essa p... Ai, meu Deus. É isso. Vai, pergunta quem é Paul. É Mora? Quem é Paul? Vocês vão me acalmar. Cinco, seis, sete, oito, nove. Pessoal, guardem isso pro resto da vida de vocês, viu? Não faço ideia, na verdade. Eu não faço ideia. Apaga. Já apaguei. Solicitação de amizade, não aceitou? Ótimo. Só a mão dele lá. Me desculpa por pirar. É que você é homem. Mas você sabe que eu não preciso de mais ninguém. Eu já te falei. Jasmine falou um pouco sobre os relacionamentos que ela teve. Ela já foi traída. Talvez não confie nos homens por causa disso. Com certeza. Isso daí é um motivo crucial pra você pegar o celular de uma pessoa e fuçar nas solicitações. Fuçar em tudo. É que a privacidade não entra num relacionamento. Ser um homem maravilhoso. Toda mulher merece um gino. Mas você tem mil, não é? Mil, mil, mil. Vamos brindar a isso. Um brinde a você, olhando pra mim, olhando pra você. Quem é meu bebezinho? Ovo. Olha você no Panamá. Eu tenho uma surpresa pra você essa noite. Ai, ai. Mal posso esperar. Tô com medo dela real. Eu não sei. Ela parece que tá maquinando alguma coisa muito, sabe? Pessoa que sabe das coisas, eu tô com medo dela. Tá muito determinada, não tá, não? Toma o seu vinho e vamos pro quarto. Ali. Ali? Você paga o primeiro jantar. Tá bom. Eu sei que você gosta disso, eu sei. Tá desinimida demais. É muito atacante, né? Eu não dormiria lá, não. Nossa, é muito pra frente. Desculpa, viu? Eu sei que eu vim aqui pra visitar você, mas ó... Tá f***. Eu esperava que a gente ia ficar aí um olhando pra cara do outro no primeiro encontro, ia falar coisa e tal, mas você tá simplesmente coordenando tudo e fazendo tudo. Tá tudo tão perfeito. Eu tenho que desconfiar disso. Eu não dou gorjeta no Panamá. Mas isso é normal. Se a garçonete atende a gente bem, dá uns 15% de gorjeta. Aí os panamênios querem cobrar de nós e nós não temos esse dinheiro, então não. Mas ela foi super bem. Você tem alguma coisa com a garçonete? É isso, claro. Você não percebeu? Que isso, meu? Não tem nada a ver. Você tem alguma coisa com a garçonete? Não, não é. É que eu sou gentil. Elas trabalham pra caramba, né? Então... Eu parei de te ouvir cinco minutos atrás. Então faz o que quiser. Nossa. Vacilou, hein, Gino? Duas coisas que você não faz nunca mais. Perguntar quem que é Paul e deixar a gorjeta pra garçonete. Vai anotando. Você tava indo muito bem até agora. Você estragou tudo. Essa é a primeira vez que eu vejo o ciúme da Jasmine pessoalmente. E eu fiquei bem assustado, me sentindo meio constrangido. Paola Bratio, né? Não tem uma vibe assim? A usipadora. Eu fiz o sacrifício de vir e gastar dinheiro no Panamá. Porque eu quero passar o resto da minha vida com a Jasmine. Eu quero pedir a mão dela nessa viagem. Mas ela precisa começar a confiar em mim, senão essa história não vai dar certo. A Paola não era ciumenta? Mas tudo bem. Mas ela sabe que a pessoa que vai e fala f*** e bebe uma taça de vinho... É ela. É a atitude. É o vinho. É o que a Big Edna faz com o cigarro. Né? Quando fala... Não vai rolar. Ela tentando tirar uma reação dela. Tocando a mão no um brinco. Coitado, Gino. Pelo amor de Deus, Gino. Gino, se eu falar pra fazer uma coisa, você faz. Que relacionamento mais louco. Você tá maluco. É coisa de sei lá quantos anos de casamento pra tá numa dessa. Daí pra você chegar no nível desse. De intimidade e de cobrança. Tivemos nossa primeira discussão porque eu tentei dar uma gorjeta pra garçonete. Não significa que eu quero me envolver romanticamente com a garçonete. Isso é ridículo. É loucura. Que bom que você sabe disso. Ela, na verdade, tá lutando pelos interesses financeiros e econômicos de vocês. Você devia agradecer, viu? Lardo-se lá. Como você tá se sentindo? Me dá um tempo. Isso não é bom. Será? Eu tava ansioso pra dormir com a Jasmine. E agora seria uma ótima hora pra tomar um daqueles remedinhos azuis que eu trouxe. Porque levam um tempo pra fazer efeito. Toma, Gino. Toma, até fazer efeito. Vocês já resolveram o problema. Imagina, do nada. Não resolveram nada. Barracou na armada, assim. Ele com a mão, assim, é... Coupal de selfie. Certo. Desculpa, então, tá? Ele com a mão, assim, ó, escondendo. Levantando, assim, o lençol vai junto. E, Gino, viu? Mas pra falar a verdade, eu não sei se a Jasmine vai tá afim essa noite. Que isso? Água de cocô. Água de cocô, camarada. Água de cocô. Água de cocô. Oh, my God. Preciso carregar no celular. Ai. Será que ela vai dormir desse jeito só pra provocar? O que você tá procurando? O meu carregador. Dá licença. Eu tenho que entrar aqui pra guardar a roupa. Isso daí é o demônio agindo, né? Na consciência dessa mulher pra seduzir esse homem. Você vai tomar banho? Hã? Você vai tomar banho? Agora não. Quer ficar abraçadinho? Nossa, que manhã louca. Eu tava gritando com ele agora há pouco. Tava ignorando ele. Sendo manfícios do nada. Ela vira com um hobby azul. Você vai ver. Vai tomar o vi... Vai entrar no chuveiro. Ela vai sair. Ela vai tá dormindo. De costa pra ele. E ele vai tentar alguma coisa. Ela vai falar. Não, sai. Você não foi um bom menino. Que ela fala assim com ele. Esse rapaz vai sofrer na mão dela. Totalmente louca. 8 ou 80? Vai tomar banho, Gino. Pelo amor de Deus, você não vai dar uma dessa. Meu Deus. Ah, meu sapato. Pronto, já tirei. Nossa, o cara viajou com essa roupa. Aeroporto, um monte de... Germes. Nossa, você tá tão gostosa e linda. Você quer, né? Quer dizer, você me quer, né? Meu ombro tá dolorido. Eu machuquei. Desculpa. Ai, lesionou. Não vai ter, hein? Jogador machucado. Você quer ficar comigo na mesma cama? Eu quero. Eu quero sim. A cueca deve tá grudando, pessoal. Deve tá queijinho lá embaixo. Aqueijo. Queijo. Sabe? Ai. Vai tomar banho, Gino. Então me abraça e me beija. Nossa, essa mulher é corajosa pra cacete. Ele não tomou banho. Não deu tempo de tomar o azulzinho. Mas vai funcionar. Vambora. Penny, vamos levantar? Tô um pouco nervoso. A última vez que eu dormi com alguém já faz bastante tempo. Só me beija. Tá indo bem, Gino. É isso. Sei que essa noite pode definir o nosso relacionamento daqui pra frente. Talvez eu devesse ter tomado um daqueles remedinhos azuis. Amor. Hã? Tira esse boné. Ah, não. Boné não. Boné não. A gente tá sendo tóxica, controladora. Não. Isso não. Gino, pelo amor de Deus, né? Respeito. Ela tem que ter por você. Esse boné é você.